Se o rei mandou me chamar Lá no Paço Municipal Para saudar a rainha de Tamba chegando de Portugal Vem chegando a rainha de Tamba Vem chegando a rainha de Tamba Vem chegando a rainha de Tamba Cumbelele, cumbelele, cumbelele É bandeira, é viola, é maraca Cumbelele, cumbelele, cumbelele A rainha de Tamba quer tomar Cumbelele, cumbelele, cumbelele É bandeira, é viola, é maraca Cumbelele, cumbelele, cumbelele A rainha de Tamba quer tomar Oi, lá vem o rei Cariongo Rainha Ginga também Trazendo o povo de tamba na hora de Deus, amém Cubelele, 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 é bandeira, é viola, é maraca Cubelele, 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 a rainha de tamba que é tamba Vem gente de Moçambique, de Luanda também vem Meu povo chegou de Angola na hora de Deus, amém Cubelele, 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 é bandeira, é viola, é maraca Cubelele, 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 a rainha de tamba que é tamba Cubelele, 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 é bandeira, é viola, é maraca Cubelele, 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 a rainha de tamba que é tamba